O caso aconteceu em Vila Gabriel Passos. A Giciane é moradora da Vila Gabriel Passos e gestante, e reclama da situação que está passando. Nas imagens registradas pela própria moradora, pode-se perceber a situação. A fossa se encontra tampada por pedaços de madeira. As madeiras utilizadas foram colocadas com o objetivo de informar aos que passarem pelo local que possuem um buraco aberto, e evitar acidentes. Em áudio, a moradora relata todo o acontecido, que, segundo ela, a prefeitura foi realizar a obra e acabou quebrando a tampa da fossa de esgoto de sua residência, que até o momento não efetuou o reparo. Bom dia, 94. Eu mandei uma reclamação no YouTube sobre a situação que a máquina da prefeitura quebrou a tampa da minha fossa. Quinta-feira passada, aí o encarregado falou que ia consertar hoje, fazer a tampa da fossa. Só que aí eu procurei hoje de manhã cedo, aí ele falou assim que... E aí eu falei assim, você vai fazer meu serviço lá hoje? Ele falou assim, que serviço? Eu falei assim, uma tampa da fossa que a máquina quebrou. Ele falou assim, eu vou ver, vou falar assim que ia ver se dá pra fazer durante a semana. Aí ele falou assim que só contou o gestante, tem dois filhos na rua que tem criança pequena. Nós à noite nem está dormindo em casa do fedor. Vê se eles resolvem pra nós aí. E aí E aí Obrigado.